Esse vídeo é um remake de um vídeo merda que eu fiz há quase um ano atrás. Esse provavelmente também ficará uma merda? Provavelmente. No entanto, eu vou gravar mesmo assim. Bom, aqui conhecemos Bella, uma garotinha sem expressão que mora com a mãe e acaba indo passar um tempo com o pai, que é chefe de polícia. Lá ela conhece o Jacob, mas conhecido como o Rei do Gado. Ok, chegando na escola nova, onde literalmente só tem adultos interpretando adolescentes, porque Hollywood tentara nisso, a nossa querida Bella acaba se enturmando com a galerinha bem estereotipada e acaba também vendo o Eduardo pela primeira vez. Ele entra na escola fazendo aquele típico papel de cara foda estereotipado que provavelmente fez com que todas as garotinhas de 13 anos molhassem a fralda. Enfim, na sala de aula o professor reserva um assento pra Bella bem ao lado do Eduardo. Eu ia dizer que isso é clichê e super convencional, mas todo mundo já sabe. Lá o Eduardo fica fazendo umas caras bem esquisitas, ou seja, aqui ele se incomoda com o cheiro da Bella, mas no resto da saga não. Então provavelmente ela estava menstruada. Ok, várias cenas sem relevância acontecem e depois de um tempo a Bella percebe que o Eduardo tá faltando à escola. Então passam-se uns dias, ele provavelmente esperou a menstruação dela acabar, e aí sim ele começa a frequentar as aulas de novo. É aí então que depois de 30 minutos de filme, temos o primeiro diálogo entre os dois, onde ambos se apresentam, e como um verdadeiro tarado por menstruação, o Eduardo fica perguntando os bagulhos pessoais sobre a vida da Bella. Se eu fizesse um vídeo com o título Top 10 Diálogos Fodas dos Filmes, esse com certeza estaria em primeiro lugar. Na hora de ir embora, os dois ficam se encarando, e aqui acontece a cena que é a campeã das campeãs das cenas clichês em filmes desse gênero, que é a renomada cena do bad boy fodão salvando a mocinha pra provar pro público quanto ele é foda. Garotas de 13 anos, troquem a fralda imediatamente, eu vou esperar vocês voltarem. E ah, o mais legal de tudo é que tinha uma porrada de gente lá fora, mas só a Bella viu o Eduardo parar o carro. É incrível. Depois de ir pro hospital, a Bella fica enchendo o saco do Edward perguntando como foi que ele fez aquilo. Obviamente ele nega, fala que ela tá ficando doida, e ela continua enchendo o saco. Eu só quero saber a verdade. Não podia simplesmente me agradecer. Obrigada. Não vai esquecer isso, não é? Não. Para de ser chata, Bella, pelo amor de Deus. Bom, no outro dia, o Eduardo fica encarando a Bella como um verdadeiro tarado. Depois ele fala pra ela que eles não podem ser amigos, depois que podem ser amigos, e depois que não podem ser amigos. O cara tem bipolaridade e escrisofrenia ao nível extremo. Mas ok, eu vou dar uma moralzinha pra essa cena, porque quando a Bella tá tentando descobrir o segredo do Edward, ela faz referência aos meus dois heróis favoritos. Prefiro ouvir suas teorias. Eu considerei aranhas radioativas e kriptonita. Eu não entendi. Eu sim. Tá certo. Aqui a Bella acaba chamando o Edward pra ir à praia. O cara tá muito branco. Mas, porém, entretanto, todavia, ele fala Não, Bella, eu não vou àquela praia. Lá na praia, ela acaba se encontrando com o rei do gado, que fala que a família do Edward não pisa naquele território, porque reza a lenda que a tribo dele é descendente de lobo, e que os Cullen descendem de vampiros. Ou seja, são meio que inimigos naturais. O que eles são de verdade? É só uma história, Bella. Então bora, vem. Não importa, meu caro, porque depois de muito tempo, chegou a hora de conhecermos os vilões do filme. Esse grupinho aí que é bem caricato e sem graça. Quem é você? Sempre as mesmas perguntas. Quem é você? O que você quer? Por que está fazendo isso? A treta deles é que, diferente dos Cullen, que só se alimentam de animais, eles comem pessoas. E em paralelo a isso, a Bella pesquisa no Google e fica ao passo de descobrir que o Edward é um vampiro. E pra ela descobrir de vez, é claro, temos a cena em que o filme ressalta pro público quanto o Eduardo é foda. Quem entra no carro? Essa manobra foi meio perigosa, hein? Tá, filme. Eu já, já entendi. Tá bom. Aliás, essa cena é bem parecida com aquela lá do primeiro filme do Spider. Aqui então, o Edward finalmente revela a verdade pra Bella. Bella, eu posso ler mentes. Não, Eduardo. Eu não acredito. Sim, Bella, é verdade. Eu posso ler a de todo mundo, menos a sua. E depois deste belo diálogo, o Eduardo finalmente fala pra Bella que é um vampiro. Que brilha, isso é o mais importante. Muita gente acha isso zoado. E eu também acho isso meio zoado. Mas também não é pra tanto, cara. Eu vejo gente odiar o Robert Pattinson até hoje por isso. Coisa que não faz o menor sentido. Até porque eu sei que você queria estar brilhando ali também. Eu não tô brincando. Por 10 real eu aceitaria ficar sem camisa ali brilhando de boa. Melhor ainda. Eu vou fazer de graça. Quando acabar o vídeo, vai lá no meu Instagram que vai ter uma bela foto minha sem camisa aí brilhando. Foda-se. Tu é o cara, o Robert Pattinson. Pra mim, será um ótimo intérprete pro Batman. Eu confio. Brilha, moleque. Dias depois, o Eduardo acaba levando a Bella pra conhecer sua família. E, por incrível que pareça, eu realmente curto as cenas que acontecem aqui. Gosto muito da cena tensa da Bella estragando tudo ao dizer que já comeu. A Bella é muito filha de uma puta. E também gosto muito... É, gosto muito. O importante é que cada vez mais a Bella vai entrando pro time. Sim, pro time. Porque aqui os vampiros também jogam beisebol. E foda-se, confesso. Eu também gosto dessas cenas. Podem me crucificar. No meio do jogo, quem brota do nada são os vilões. Que tentam atacar a Bella. Puta que pariu. Essa cena é muito, tipo, muito ridícula, cara. Depois dessa ridicularidade, os vilões ficam com vergonha e decidem ir embora. Porém, entretanto, todavia, um deles fica obcecado na Bella. Então ele persegue ela por todo lado. E, por fim, a pega e dá-lhe-te uma dentada. Então, neste momento, o Eduardo chega, cai na porrada contra o cara. E, no final, o Skullin acaba o matando. Mas e aí, craque? A Bella agora vai virar uma vampira? Não, porque o Eduardo suga o veneno do braço dela. O que, cientificamente falando, não faz o menor sentido. Mas quem liga pra sentido em um filme que tem vampiros e lobisomem, mano? Só aceita que dói menos e cala a boca. Bom, no final, o Eduardo dança com a Bella e o Sharkboy fica com raivinha. Crepúsculo custou um dinheiro até que meio baixo e fez um dinheiro até que muito alto. Então, apesar das críticas acharem o filme um cocô, ninguém liga. Fazendo dinheiro é o que importa. Então, por isso, tivemos uma continuação. Enfim, aqui continuamos com a história da Bella. Que tá meio perturbada porque tá sonhando com ela ficando velha. E o Eduardo ainda sendo um vampirinho novo e bonitinho. Resumindo, a Bella tá doida. A esquizofrenia do Eduardo, infelizmente, já atingiu. Então, em pleno seu aniversário, ela fala que não quer comemorar nada porque tá ficando velha. E só vai ser feliz depois que o Eduardo transformar ela em vampira. E é isso aí. Uma das principais tramas desse filme é essa. É o dilema entre transformar ou não a Bella. Ela quer, mas o Eduardo não. Eu acho bem engraçado ele tratando ela como uma garotinha boba. Porque é realmente isso que ela é. Uma garotinha boba. Vê se cresce, Bella, tá bom? Cresce. Bom, em paralelo a isso, o Eduardo aproveita esse papinho de vampiro pra falar pra Bella sobre os Volturi. Que, resumidamente falando, é a realeza dos vampiros. É aquilo que os vampiros mais têm próximo de políticos. Digamos que é o Bolsonaro e seus ministros versão vampiro. E tem que se fuder, acabou. E é massa. Eu realmente acho isso muito legal. Não sei se foi o primeiro filme a trazer esse conceito de vampiros ter leis. Mas se foi, parabéns. Enfim, a Bella não quer comemorar seu aniversário porque ela é muito chata. Mas os vampiros comemoram mesmo assim. E, durante a abertura dos presentes, a Bella se corta e é atacada pelo Jasper. O vampirinho descontrolado. Toma aí teu presente, Bella. Vendo que é um perigo pra Bella, o Eduardo decide se afastar. Ah, daí ele fala assim. Não faça nada de imprudente. E aí eu prometo que não volto a ver você. E, convenhamos, essa frase que ele disse não faz o menor sentido. Porque se ela não queria que ele fosse embora, é óbvio que ela iria fazer alguma coisa de imprudente pra vê-lo novamente. É tipo como se eu chegasse a um bandido e dissesse que se ele não me roubar, eu não vou dar nada pra ele. Então, o Eduardo é bem doido, né mano? Mas se não for pedir muito, pode me prometer uma coisa? Não faça nada de imprudente. E, em troca, eu lhe prometo uma coisa. Esta é a última vez que você me vê. Falou. Hã? É aí, então, que o vampirinho some e a Bella começa a fazer merda. Tipo, muita merda. Nesse meio tempo, quem se aproveita pra se aproximar dela é o Sharkboy, que a ajuda a montar motos, eles vão ao cinema, o Sharkboy quase espanca o outro gado lá dentro. E esse intervalo de tempo em que o Edward tá longe, se resume em vai, volta, vai, volta e frases clichês. Não é você, Bella. Sou eu. Nesse meio tempo, quem também aparece é o vilão do filme, que, adivinha só, é o negão do primeiro filme. Então, ele tenta matá-la, mas, infelizmente, acaba virando farofa. Depois temos a cena do Jacob se transformando na frente da Bella e confessando pra ela que ele é um lobo. Mas não importa, meu amigo, porque ela ainda prefere o pirulito brilhoso. Então, ela começa a fazer merda novamente, e em uma dessas merdas, o Eduardo pensa que ela foi pro saco. Sem a Bella, a vida do Cullen não faz mais sentido. Então, ele vai aos Volturi pra se matar, mas os Volturi fala assim, não, cara, tu é muito foda, a gente quer te matar, não. Entra pro nosso clube, que é melhor. Mas, claro, o Edward se recusa e fala, eu irei me mostrar para o público, e aí, vocês serão obrigados a me matar. Porque, sim, uma das leis dos vampiros é não se mostrar pro público. Então, quando ele tá quase se revelando, a Bella chega lá e o salva. Porém, entretanto, todavia, temos agora um novo problema. Porque os Volturi pedem pra trocar um papo com eles. Lá, a gente vê que, além de ser imune aos poderes do Eduardo, a Bella é imune aos poderes de todo mundo. Ela é uma garota muito especial. E pra falar a verdade, eu acho essa sequência de cenas bem legais, apesar de achar a Bella bem chata. Mas, enfim, como a Bella sabe demais, agora ela precisa morrer. Então, o vampirão manda executá-la, e o Eduardo acaba caindo na porrada com todo mundo. Como ele tá meio fraco, ele acaba levando a pior. E quando os caras estão quase mandando ele pra vala, a Bella fala, não, por favor, não mate, me mate e deixe ele vivo. E é aí, cara, que vendo isso, o Bolsonaro percebe que ela sacrificaria sua alma pela de um vampiro, e decide deixá-la viva. Mas, com uma condição, ela precisaria se transformar ali e agora. Então, ele arma as presinhas com a boca para mordê-la, e a Alice fala, não faz isso, cara, ela vai se transformar, eu já previ o futuro, confia. Então, dá tudo certo, e o filme termina com o Edward pedindo a Bella em casamento. Casa comigo. Crepúsculo Lua Nova fez dinheiro pra caramba, tipo, pra caramba mesmo. E, apesar da crítica falar novamente que é uma bosta, felizmente tivemos uma sequência. Sim, eu digo felizmente, porque eu sei que é ruim, mas eu gosto. Bom, aqui continuamos com a história da Bella, que não aceitou o pedido de casamento, porque ela é muito chata, e só quer aceitar depois de ser transformada. Aqui é mostrado também que ela vive ligando pro Jacob, pra tentar ser amiga dele, só que ele não quer papo. Aliás, meu amigo, está aí certíssimo, porque quem essa garota pensa que é? Além de não querer o cara, ainda fica enchendo o saco dele. Vê se cresce, Bella, tá bom? Cresce. Enfim, como nesse filme tudo gira em torno da Bella, certo dia o Jacob acaba indo em sua escola pra avisar que a Victoria tá atrás dela, porque ela quer vingança pela morte do seu namorado. A treta é que o Edward sabia de tudo isso, mas não tinha contado pra Bella. Então começa um draminha adolescente barato, e a Bella decide deixar o Eduardo na mão pra dar um rolê de moto com o Jacob. Ou seja, só por causa de uma mentirinha, que foi pra proteger ela, a Bella acha que ganhou um passe livre pra atrair o cara. Mas então, o Jacob leva ela pro reservatório dos lobos, explica a ela sobre uma coisa chamada em print, que é basicamente a definição de rei do gado. É tipo, quando vê a pessoa e tudo muda. E nesse meio tempo, é mostrado que tem uns vampirinhos safados atrás da Bella, amando da Victoria. Nesse meio tempo também, o Jacob se declara pra Bella, ele beija ela à força, e toma um soco na cara. Eu beijei a Bella, e ela quebrou a mão, socando a minha cara. Nossa! E beleza, como o exército de vampiros tá vindo pra pegar a Bella, os lobos e os vampiros fazem uma parceria, e juntos eles começam a treinar. E o mais foda de tudo, é que quem treina todo mundo, é o Jasper, que no filme passado, era dito como o vampiro menos controlado da família. Mas aqui, o cara virou uma espécie de sensei, buda, frio e calculadora. Não importa, com a batalha se aproximando, o Edward decide que é melhor a Bella ficar perto do Jacob, por causa do cheiro de lobo dele. Então rola aquela cena do Jacob, se cobrindo com a Bella, porque o corpo dele é mais quente. Pode pelo menos, tentar controlar seus pensamentos. E rola também a cena do nosso lobinho e o nosso vampirinho conversando. Eles com certeza formariam um belo casal. É estranho, mas... Estou feliz que esteja aqui. Se não fôssemos inimigos naturais, e você não estivesse tentando roubar a razão da minha existência, eu até podia gostar de você. Bom, se não estivesse planejando sugar a vida da garota que eu amo, eu podia... Hehehe, boi. Mas nem tudo são flores. Eles infelizmente não podem ser um trio amoroso. Provavelmente por causa da Bella, que, meu Deus, Bella, cresce. E resumindo, fica todo mundo puto, e a Bella beija o Jacob pra deixar ele calmo. Eu não vou procurar sentido nisso aí, não. Você viu? Não, mas... Os pensamentos deles são intensos. Eu não sei o que houve. Você o ama. Eu te amo mais. Eu sei. Mano, isso é tão... Sei lá, eu não consigo descrever essa obra de arte. E sim, depois de muito blá blá blá, finalmente chegamos na hora da porrada. E agora sobrou apenas Victoria e seu capanga. Você quer a Bella? Você quer que eu sinta a dor que sentiu quando eu matei James? Quando eu o despedacei. Quando o transformei em nada. Quando eu o transformei em cinzas. Nossa, mano, é sério. Eu amo a dublagem do Ender Bezerra. O cara é foda. Enfim, o Eduardo tá quase morrendo. A Bella faz um corte nela mesma. E enquanto os vampiros se distraem, o Cullen finalmente consegue matar essa mulher. Finalmente. Porque, pelo amor de Deus, vocês levaram três filmes pra matar uma personagem chata. No final, dá tudo certo de novo e o filme termina de novo com aquele papinho chato de transformar ou não a Bella. Bom, como de costume, o filme fez grana pra caramba e a crítica falou mal pra caramba. Eu costumo não dar bola pra crítica. Eu realmente também gostei desse filme e ainda bem que ele teve uma sequência. Enfim, aqui descobrimos que a Bella finalmente aceitou se casar com o Edward. O Rei do Gado não gostou nada disso. Ele fica com raiva porque a Bella quer passar a lua de mel como um ser humano. O cara quer se intrometer até nas transas da menina. Mas não importa. O que importa é que eles se casam e vêm passar a lua de mel no Brasil. Sim, no Brasil. E cá entre nós eu até gostei do reconhecimento que deram pra cá. Não fizeram que nem a maioria dos outros filmes fazem. Aqui eles retratam o Brasil como um bom lugar. Eles vão a uma ilha bonita, curtem a lua de mel e a Bella fica grávida. É, na primeira transa. É um puta azar do caramba mas infelizmente acontece. Quando o Sharkboy fica sabendo ele obviamente fica puto, o cara é mega super intrometido e os lobinhos até fazem uma reunião pra discutir essa parada. Alguns deles querem matar a Bella e alguns não porque isso é muito perigoso pra todo mundo e blá blá blá. Bom, antes da Bella ter o bebê temos uma cena que vale a pena ser mencionada. A escolha do nome do bebê. Se for menino é J. Tá legal, esse não é tão ruim. E se for menina qual o nome? Tava combinando com o nome das nossas mães. René e Esme. Então pensei em René Esme. Meu Deus, coitada da criança, mano. Enfim, depois de muito sacrifício o bebê nasce e a Bella morre. Morre. Mas então, mano, o intrometido fica puto porque a Bella morre e quando ele tá se preparando pra matar a filha dela ele acaba tendo um imprint nela. E mano, isso é muito errado. Que porra é essa, cara? Tá bom, respira. Enquanto isso, lá fora, a porradaria tá rolando. Mas, todo mundo parar de brigar porque o Jacob teve um imprint. E de acordo com uma das leis mais fortes dos lobos, a pessoa que teve um imprint com o lobo não pode ser morta por um lobo. Eu acho que os caras que estavam escrevendo esse roteiro tiraram essa história de lei dos lobos do cu. Tovelo. E claro, no final, a Bella ressuscita como vampira. Uau, eu estou muito surpreso. Bom, como de costume, o filme fez uma caralhada de dinheiro e as críticas fizeram uma caralhada de críticas. Para mim, esse é o piorzinho da saga. Mas, felizmente, tivemos o filme que finalizará tudo isso com chave de ouro. A história começa com a Bella tentando se adaptar à nova vida de vampira. Ela conhece a bebê dela que, até hoje, eu me pergunto que porra é essa. Além de ser judiada no nome, a coitada foi judiada também na aparência. E para o filme mostrar para o público que a Bella está fodona, ela dá uns tapas no Jacob porque ele está de olho na filha dela. Meu Deus, eu não consigo falar isso sem rir. isso é muito errado. Mas é isso aí. Aliás, a Bella está chata para um caralho nesse começo de filme. Ok, como a Bella agora é uma vampira, a galera tem que falar para o pai dela que ela morreu. Então, o Jacob bate no peito e fala, deixa comigo, eu conto. No entanto, chegando lá, ele arrega. E para tentar dar uma acalmada no pai dela, ele se transforma em um lobo na frente do cara. Ajudou muito, Jacob, valeu. Aliás, mano, coitado do pai da Bella, o cara passa a saga inteira fazendo papel de trouxa sem saber de nada e no final ele ainda continua sem saber de nada. E claro, com destaque aqui para o momento do Charlie conhecendo sua neta. Que, meu Deus, isso está... Olha que coisa horrível, mano. Não é possível que um filme que fez tanto dinheiro faça algo tão horrível assim. Mas, enfim, está tudo indo até que tudo bem, até que começa a ir até que tudo mal. porque a Renesme está crescendo muito rápido. Em paralelo a isso, é mostrado que os Volturi descobrem essa parada toda e, claro, eles ficam putos porque ter um bebê imortal é proibido, porque as crianças são um perigo. Os Kola, então, começam a reunir uma galera, começam a recrutar os Vingadores para tentar convencer os Volturi de que a menina não é um perigo ou também para uma possível batalha. Gostaria de ouvir a respeito. Temos então a apresentação de um monte de personagens novos que, inclusive, eu acho legais pra caramba, pelo menos a maioria, e tem até Vampiro BR. Essa galera toda se reúne, a Bela começa a treinar os seus poderes de escudo porque ela é imune aos poderes de todos eles e, bom, finalmente chegou a hora. Os Volturi chegam, o Bolsonaro manda um discurso foda respeitando as orientações do Ministério da Saúde. E começa meio que uma batalha de poderes de longe. Eu só consigo imaginar o Ciclope no meio dessa guerra aí. O cara ia mandar bem demais. Enfim, a loira faz o pessoal sentir dor, a Bela bloqueia os poderes dela e até aqui tudo bem. Pelo menos não tem ninguém morrendo. Resumindo, quando o vampirão lá tá quase caindo na porrada de verdade, chega a Alice e pega na mão dele. Porém, entretanto, todavia, ele não quer saber de nada e começa a porradaria mesmo assim. O Carlion acaba morrendo. É, a primeira morte importante durante toda a saga e agora tá feita a bagunça. e agora É... sabe toda essa cena aí? Então, foi tudo mentira. Tudo isso foi apenas uma visão da Alice pro Bolsonaro. Mostrando que se ele lutasse, ele morreria. Então, resumindo bem resumido, o filme não teve coragem. E essa foi uma das maiores trollagens de todos os tempos. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado aos maravilhosos membros desse canal. Eu gostaria muito que você, nesse momento, me seguisse no Instagram, se inscrevesse nesse canal e deixasse um like no vídeo. Bom, é só isso mesmo e tchau. Isso aqui é um prêmio. Tchau. Tchau.